Música Pelotas, a bela cidade de Umbrandense, torna-se o centro das atenções de todo o estado com a organização do concurso para a escolha de Mísseis do Imbrande do Sul de 1961. Desde 1930, quando a pelotense Ionata Pereira conquistou para o Brasil o título de Miss Universo, Pelotas é a cidade que mais laurete de beleza tem conquistado. O edifício Sul Banco, o mais bonito da cidade, hospeda as mais bonitas garotas do estado, candidatas ao trono da beleza gaúcha. Enquanto milhares de pessoas durante horas se portam diante do edifício na esperança de conhecerem as felizes candidatas, estas acompanhadas do Sr. Sátiro Carneconde visitam tranquilas as modernas instalações da casa que os pegam. São 13 as concorrentes ao título de Miss Rio Grande do Sul de 1961. Representam vários municípios gaúchos e todas elas embalam os secretos sonhos do Tóquio. Perante o júri composto de jornalistas e artistas, as belas jovens se apresentam para a prova de maiô e também para a afeição das qualidades intelectuais. Já nesta altura, as preferências de grande parcela do público se voltavam para as representantes de Porto Alegre e Pelotas, senhorinhas Maria Helena Rúdia e Vera Maria Menezes. Se ouço de sua responsabilidade, o júri trabalha atento e calderoso, pois é grande a responsabilidade do Rio Grande do Sul, que já deu ao Brasil, missas de Rara Mereza e muitas delas, filhas da princesa do sul. O clímax desta parada de beleza é atingido na festa de proclamação que o Laranjal Praia Clube foi realizando o teatro Guarani. Eta Roches, que se o Rio Grande do Sul de 1960, abre o grande desfile perante a aristocrática sociedade perônica. Recebida pelo aplauso de mais de duas mil pessoas, vão desfilando as representantes de Caxias do Sul, Guaíba, Lagoa Vermelha, Libranando, Montenegro, Novo Amuro, Pelotas, Pinheiro Machado, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo, Uruguaiana e Bacaria. O sertaneio é prestigiado pela presença do deputado João Carlos Gastal, prefeito de Pelotas e demais componentes do governo municipal. E ao desquivar a encantadora filha da terra, Vera Maria Menezes, a assistência aplaude com entusiasmo a sua linda embaixadez. A representante da capital do estado, além de sua radiosa beleza, apresentou-se como a mais comentada das candidatas e constituiu uma justificável preocupação para os pelotenses, que com muita razão esperam repetir o feito do ano anterior, quando Eta Roches conquistou para Pelotas o centro da beleza gaúcha. Após o desfile individual, as candidatas se apresentam em consulto e o júri se reúne em sala fechada para a grande deliberação. Momentos de intensa expectativa dominam o elegante ambiente e, quando o presidente do júri, proclama a representante de Pelotas como vice-presidente do sul de 1961, com entusiasmo extravas em grandes aplausos. A nova rainha da beleza gaúcha recebe os cumprimentos do senhor Osvaldo Coiganich, que presidiu o júri do prefeito da cidade, e o aplauso empolgado da assistência. Eta Roches recebe a faixa que lhe confere o título de Míster do Grande do Sul de 1961. Pela sexta vez, este título é ostentado por uma filha de Pelotas. Em 1930, 1939, 1954, 1958, 1960. E agora, Vera Maria Menezes confirma a beleza da mulher pelotense. Vera Maria Menezes levará para o Rio de Janeiro o carinho e a esperança de todo o Rio Grande do Sul. Música Música Obrigado.